Abre essa blusa que vou me perder em você que não passa de um caminho sem Tocar teu corpo violão sem dó Samplear seu gemido em meu ouvido Dedilhar suas curvas lentamente vou Eu tô na minha, caralho! Wow, 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 wow Demorou, demorou, demorou Aí é tipo assim Mano, você sabe que eu te bato e o barato é sem estresse Ah, barato até casei blefe, mas lembro que no passado era KZS Mas deixa eu te falar, meu mano, cê sabe que eu faço aqui no legado Isso, meu mano, é que o rap é meu lado e o seu é só um casebre abandonado Cê não entende, não é tudo, cê sabe que agora eu tenho que ensinar Sinceramente rimar na conduta que você não soube demonstrar Esse maluco é um vacilão, sabe que agora essa é a parada Na sua bolsa NBA, sabe que na sua cara é só enterrada Caralho, presta atenção, maluco, sabe que agora eu demonstro meu ponto Dou um chute na sua bunda, igualzinho, cê está de três pontos Vai pra longe Voar Vai se lascar pra lá Ô louco, que é o Zé Blefe Bota ele Bota ele Bota ele Bota ele Eu posso até voar com o chute que você vai me dar Vai foda-se, batalhei uma vez e vou ganhar terça que vem Eu vou voltar, porque eu vou batalhar, é claro que isso é fato, cuzão Sabe bagulho que é louco, que eu faço improvisação Mas você falou de basquete, sabe que só rima no estanque Eu vou te pisar, não vou cheirar, por mais que seja uma linha branca E eu só tô zoando, sabe que você é um cuzão Batalhando aqui, cê foi até campeão Você lembrou de mim, sabe que pá, você tá osso E eu não lembro de você, e olha que você que é o famoso Então, você me acompanha, sabe, me acompanha e me imita na frente das câmeras Vamo lá Barulho para as rimas do Salvador Caso é blefe Jurados, três, dois, um Salvador, um a zero, Caso é blefe, terminou, começa Santa Maria, que cura Aí, ó, vem aqui, ó Quem quiser, quem me quiser Pera aí, vai virar, vai virar agora Vai virar agora Ó, acabou, por favor Porra, devia ter treinado em trap, caralho, é isso Demorou, cê sabe rimando comigo, meu mano, então corra É que nem quando eu rimando pra puxar a vibe, ô louca, eita porra, moleque É, bonde, mas nem tanto, por isso que ele não ganhou o primeiro Mas só por que que eu não ganho o primeiro? Porque os dois mano aqui é seu parceiro, mentira Esse eu bati uma vez, mas não, não vou zoar com esse cara legal Sabe que você aqui, que é um animal Eu já bati uma vez, não Batalha não é com você, batalha é com ele Eu sei, mas é foda Olhar pra sua cara é igual uma parede Então não dá pra pensar em nada Na verdade eu penso em feiura Mas eu não vou falar isso Porque cê até quer me ser a altura O cara é o bichão mesmo, ataca o jurado e o bichão mesmo tempo Girão caminho pra cima Girão, girão Tipo assim ó Tipo assim ó Quem atacar o jurado cê sabe meu mano que ele é um animal Só que a batalha é comigo Depois cê desafia ele quando eu ganho a final Fechou, truta Sabe que ele falou de linha branca só que cê dá duela Sabe no rap cê chega apenas atrás de mim Cê é a linha amarela Pode não dar atenção meu mano Sabe por que você é muito bobo Cê não serve pra cê emissi Fica aí, fala no microfone da Globo Aê Presta atenção e mantém sua conduta Por isso cá quem sinceramente cê não aguenta aqui nessa disputa Dá atenção pra mim Da próxima eu não te cobro conduta E cê só vai ganhar nessa porra No dia que cê vim com a batalha de dupla Cê é louco Família Barulho e mão pra cima não se esqueça Que não vai dar uma diferença rapidão demorou Beleza Barulho e mão pra cima Para Kazemblef Barulho e mão pra cima para Salvador Jurados 3, 2, 1 Salvador 2 a 0 Muitas palmas para Blef